Música Nesse final de semana aconteceu em Porto Velho, a capital, a abertura do campeonato de ciclismo que reúne ciclistas de todo o estado, é o que movimenta também a capital, depois vem também para o interior, enfim e aqui do município de Rolimor, interior de Rondônia, participou o Rafael Albuquerque, que é ciclista enfim, é triatlo também, ele pratica vários tipos de esporte e que participou da abertura desse campeonato a gente vai conversar com ele agora, que vai explicar um pouco como que foi realmente essa abertura Rafael, começou enfim, já em 2022, com várias participações, já de início agora, o campeonato de Rondônia como é que foi essa abertura do campeonato? Então é uma prova que até reuniu atletas do Acre, como é uma prova de abertura, pôde ver atletas do Amazonas uma prova forte, muito rápida, a prova começou 11h30 mais ou menos, muito quente mas assim, a gente estava preparado, ficou dentro do esperado a gente sabe que Rondônia é um estado que se destaca já no ciclismo, no cenário nacional tem grandes ciclistas, até campeões brasileiros aqui tem, e o campeão lá da etapa foi o rapaz lá de Era de Quêmbios, um moleque novo, muito bom mesmo, promissor no ciclismo nacional Você no caso foi para lá para participar da abertura, já pôde sentir um pouquinho, como é que será o campeonato durante o ano todo? É, o meu foco principal não é o ciclismo, o campeonato rondonense de ciclismo, e sim de triatlo, só que como eu sou apaixonado pelo ciclismo então eu gosto de competir, fazer as etapas o meu objetivo é sempre estar entre os 10 ano passado, nas duas últimas etapas, eu fiquei em terceiro e quarto, né? e no geral eu fiquei em sexto Você treina todos os dias praticamente, não tem, faça sol, faça chuva, tem que ter os treinos? Eu treino duas vezes por dia faça sol, faça chuva, tem que ter tem dia que é a intensidade mais alta, tem dia que é a intensidade mais baixa, tudo conforme a programação Como você falou, você no caso é triatlo, enfim, qual que é dessas modalidades, aquela que te chama mais atenção e que acaba se dedicando um pouco mais? É, o que eu mais faço é pedalar, né? que eu gosto muito só que como é um esporte que o risco de lesão é muito baixo, né? então eu forço mais e no triatlo, a parte maior é o ciclismo, então se você for bem no ciclismo, tem uma grande chance de chegar na frente a natação, ela é difícil no início, mas depois você se adapta, vai embora, é curto, cansa menos é ali, é mais um desafio, aí você chega para a bike, é onde você tem que saber cadenciar a prova onde você tem que saber se hidratar, se alimentar ali, depende da forma de uma prova longa e aí a corrida que é o mais desafiante, mas nos últimos meses eu tenho uma evolução muito grande na corrida estou correndo muito bem, até já entre os melhores dos estados aí nas últimas meia maratona que participei, fiquei sexto, sétimo então a gente, também não é o foco principal a corrida, né? porque poderia melhorar, só que eu tenho que perder massa aí você perde força na bike, então o triatlo é isso ele te põe em uma posição que você consegue competir, né? bem na natação, bem no ciclismo, bem na corrida de rua e aí você une tudo isso, aí você se torna um triatleta você tem uma mini academia em casa, fora os treinos que é fora de casa, que é na rua isso, eu, como eu treino duas vezes por dia e aí tem que fazer o treino de base, né? que é o treino de falta de fortalecimento evitar lesões, né? para você ter mais arrancada, explosão então aí eu faço aqui duas, três vezes por semana, faço em casa mesmo como meu tempo é muito corrido, né? Treino, trabalho, família então eu tento fazer com que esse mundo seja menos, mais dentro da minha mão possível porque senão eu não consigo dar conta de fazer tudo o que tem que fazer e agora qual será a próxima prova que você vai participar? campeonato agora que vem pela frente, enfim porque esse ano que você falou, é um ano que terá bastante competições isso, dia 20 agora na realidade dia 19 eu estou indo para Cuiabá vai ser a próxima competição, lá vai ser triatlo vai ser no domingo, dia 20 lá são três etapas, né? do circuito Cuiabano de triatlo vou participar da primeira aí eu chego aqui, fico uma semana aí eu já viajo para o Paraná lá vai ser uma prova maior uma prova difícil, sim em termos, né? Eu estou preparado para fazer num clima bom eu falo que quem treina em Rondônia quando sai daqui está preparado para competir bem em qualquer lugar do país porque o clima nosso é tenso você tem alguém que te apoie? você tira isso do bolso toda vez que vai participar fora do estádio? isso, isso é tudo é custeado por mim mesmo, entendeu? o esporte individual em Rondônia o esporte em Rondônia ainda é muito carente de apoio comércio em si então assim, a gente vai lutando para as gerações que venham para trás conseguir um apoio melhor graças a Deus eu consigo custear isso, né? com o meu trabalho e faço o que eu gosto muita gente pergunta exatamente isso ah, Rafael, mas pô, quem está te patrocinando? quanto você ganha? o quê? não eu falo para todo mundo é estilo de vida não é porque eu para quanto que eu ganho e sim porque eu gosto vale a pena? vale a pena, sim com certeza todo dia se acordar bem é bom demais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto